Ué amor, eu queria saber por que você me trouxe aqui Queria te apresentar a minha amiga Ué, cadê ela? Ali Mas que porra é essa? Azulcilha, Azulcilha, Azulcilha Não se preocupe amor Ela é mansinha e não faz mal a ninguém Ué, você não tem medo que esse monstro se revolte e queira destruir a cidade? Não se preocupe amor Nada deixa ela de mau humor Já fiz o teste Ah, que bom saber Ei Azulcilha Azulcilha? Pega na minha pica Azulcilha não gostar de pedinas com seu nome Azulcilha sangrada Azulcilha destruir cidade pra descontar a raiva Que foi amor? Idiota Azulcilha não gostar de pedinas com seu nome Azulcilha não gostar de pedinas com seu nome